Olá, galera! Aqui é a Rio e faz mais um game divertido pra vocês, meu povo! Aqui na casa da velha professora malvada... Eita, me embolei, né? Sempre que eu consigo, não, gente! Aqui na casa da velha professora malvada Scary Chitia, mexi ela mesma, gente! Porque hoje, hoje é dia de dica topzera, é isso mesmo, gente! Quer mandar uma dica e aparecer aqui no canal? Quer mandar uma dica topzera e aparecer aqui no canal? É só colocar aí embaixo nos comentários, né? Coloca bem detalhadinho. Ou pode mandar também com fotos e vídeos ensinando pra dicasrenatinha.com Tem diferença? Não tem, gente! Eu trago tanto quem manda por e-mail como quem manda aqui nos comentários, beleza? Então, entra a dica da inscrita aí na tela. É do canal Brenda Driele. E ela fala o seguinte... Renatinha, meu nome é Renatinha. Gente, o nome dela é Renatinha! Será? Eu quero que você vá lá na fase do gato, beleza? Solta ele. E você vai subir em cima do telhado. Aí você vai conseguir depois... Aí você vai conseguir. Depois você vai lá e bota duas escadas e sobe uma em cima da outra. Que você vai conseguir ir pra passagem secreta. Pera, deixa eu entender. Você vai conseguir. Depois vai lá pro porão. Ah, tá. Entendi. Entendi. Beleza. Então, eu vou pegar o gato e vou soltar ele. Vou subir em cima do telhado. E depois eu vou lá pro porão. No porão eu boto duas escadas. Subo nela uma em cima da outra. Que eu vou conseguir ir pra passagem secreta. Gente, é muito confuso. Mas eu espero conseguir. Muito topzeira. Muito obrigada. Eu não sei se realmente o nome é Renatinha ou se ela confundiu. Muito obrigada, Renatinha ou Brenda. Beleza? Muito obrigada pela dica. Vamos ver se a gente vai conseguir. Que é muita coisa pra fazer de uma vez só. E eu já vou deixando de palavra secreta. Gato, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem gato. Vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? Não vi. Fala mais alto. O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão. Comentou gato. Então, bora pro game. Bom, galera. Ela falou que é na fase do gato. Então, a gente vai na fase do gato. Não é essa daqui. Free the cat. Bom, galera. Bora lá. Eu tô pensando aqui como é que eu vou fazer essa lasqueira. Eu já vou pegar logo todas as escadas, né? E vamos ver se vai dar certo. Lembrando, a gente não tá aqui pra fazer a fase do gato. A gente tá aqui pra fazer o bug da Brenda Renatinha, né? Que eu não sei se o nome é Brenda ou Renatinha e se ela confundiu. Bora lá, belezinha, Renatinha? O quê que eu vou fazer, meu povo? Eu vou pegar logo todas as escadas. Eu espero que tenha uma escada por aqui. E vou pegar as ferramentas também. Que são esse martelo. Esse lockpick. Vou pegar outro martelo. Nossa, tem muito martelo aqui, hein? E vou pegar uma escada aqui, galera. Aí, um dos martelos eu vou pegar pra abrir o gato, né? E o outro martelo eu vou pegar pra abrir o porão, se a gente for por fora. Beleza? Bora lá. Peguei aqui a escada. Porque ela falou que precisa de duas escadas, né? E eu espero muito que dê certo, gente. Ela falou pra gente pegar o gato e soltar, né? E ir pro telhado. Beleza. Vamos tentar. Gente, é muito confuso. Mas vamos ver se finalmente a gente vai conseguir, né? Ó, já vou com o coido na mão. Tá maluca, velho? Eu não vi que ela tava ali em cima, não, gente. Vou deixar ela ir pra lá. E aí a gente aproveita e já pega o gato aqui de boona. Ó. Ela tá descendo. Aí a gente já aproveita. Porque aí até ela subir, lascou. Então, ó. Peguei aqui o gato. E agora ela vai demorar pra subir, né, galera? E vou soltar o gato aqui, ó. E não dá, não dá mais pra soltar o gato, meu povo! Ah, se eu pegar... Pronto, consegui, consegui. Eu peguei um... Olha, ficou transparente. Eu peguei o lockpick e é como se eu tivesse soltado o gato, beleza? E aí eu tô vindo por aqui pra ela não me pegar, galera. Ah, meu Deus, ela tá vindo muito rápido. Ah! Beleza, vim pra cá. Ah, passamos. Ah, não, gente. A gente tem que já deixar a escada lá. A gente tem que já deixar a escada em cima. Eu vou fazer de novo. Vamos fazer de novo? Porque quando você pula do telhado, já era. Passou, ganhou. Vamos tentar de novo. Gente, eu acho que vai ser difícil. Porque ela fica muito indo na casa atrás da gente, né? Mas vamos tentar, gente. Que doideira. Que doideira. Vamos ver se a gente vai conseguir. Então eu vou pegar o martelo. Vou pegar as duas escadas. Vou deixar uma escada já lá pra cima. Pra ela não perseguir a gente. Vai ser confuso, hein? Vai ser confuso, hein, Brenda, Renatinha? Mas vamos ver se a gente vai conseguir, galera. Bora lá, bora lá. Vamos achar o gatinho. Ó, peguei aqui lock, pick, martelo. E aí... Aqui, ué. Ah, tá. Eu tenho que pegar lá de trás. É porque às vezes tem uma escada aqui, né, gente? Eu olhei e falei, ué, cadê essa escadinha? Beleza. Ó, a véia tá descendo ainda, né, galera? Então acho que é bem tranquilo pra gente... Vai, lasqueira. Ah, meu Deus. Essa véia já tá vindo pra frente da casa, gente. Era tudo que eu não queria. Será que a gente consegue chegar lá antes dela? Na escada? Ela tá lá meio bocejando e pá. Eu já vou com o martelo na mão. Beleza. E aí eu já vou deixar essa escada aqui pra gente subir e fugir dela. Beleza? E aí eu já vou pegar o martelo, pegar o gato, soltar o gato. Gente, é confuso, hein? Ô, lasqueira, hein? Eu não posso cair também. Peguei o gato. Soltei o gato. Gente, que confusão. Ela tá vindo, ela tá vindo. Vamos subir. Pronto. Aqui ela não me pega. Beleza. Então peguei o gato, soltei o gato, vim pro telhado. Até aí tudo bem. Tô com as duas escadas. E agora eu vou ter que ir pro porão. Como é que eu vou fazer? Se eu não posso sair da casa. E ela tá presa ali. Ah, meu Deus. Não vai ser... Gente, não sei como é que eu vou fazer. Se eu vier por aqui, ó. Talvez dê. Né? Ela tá onde? Eu tô tentando entender onde ela tá. Se eu vier pela sala de música, será que dá? Não, ela tá vindo. Ah! Ó! Ai, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a última tentativa. Porque é muito difícil, mané. Vamos tentar mais uma vez. Bora lá, galera. Vamos tentar mais uma vez. É meio complicado, né? Como vocês viram. Ela fica muito atrás da gente nessa fase. É muito difícil entrar na casa, né? Mas vamos lá. Vamos tentar. Tudo é tentativa, né, gente? E vamos ver se vai dar certo. Ah, meu Deus do céu. Que nervoso, hein, gente? Vocês viram o susto? Bora lá. Última tentativa. Brenda. Brenda. Renatinha do canal Brenda. Se eu tiver fazendo alguma coisa errada, me ajuda aí. Eu entendi assim, né? Às vezes vocês mandam escrito. E fica meio complicado de eu entender. E por isso que eu falo que, às vezes, o vídeo é bem legal, né? Quando vocês mandam um vídeo ensinando ou foto. Vamos lá, gente. Foi um susto daqueles, né? É muito difícil fugir dela depois que pega o gato. Por isso que, assim que você sai, você consegue, né? Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Ela tá fazendo o mesmo caminho que ela fez da outra vez? Não, não tá, não. Foi só eu falar que ela mudou. Vai assistir TV, a senhorinha. Já vou deixar a escada que a gente subir lá pra facilitar a nossa vida. Mas, gente, depois... Já sei, galera. Opa. Já sei, galera. Se a gente for pela ponte invisível, talvez dê certo, né? Tem uma ponte invisível. Ah, mas ela pega a gente através da ponte invisível, galera. Eita, Lele. Não sei não, hein? Eu acho que não vai ser fácil, galera. Mas vamos lá. Vamos tentar. Vamos tentar. Meu Deus. E olha que eu sou boa na professora malvada, hein, galera. Mas... Peguei o gato. Soltei o gato. Fui. Ai, meu Deus. Eu vou cair. Nossa senhora, mamãezinha. Socorro. Meu Deusinho, meu Deusinho, meu Deusinho. Subi. Beleza. Subi. Vou pegar aqui, que eu vou tentar ir pela ponte invisível. E vou por aqui. Que aí, se eu cair na ponte invisível... Que é aqui. Consegui, hein, galera. Ó, ó, ó a tática. Ih, lasqueira. Agora lascou. Por que que a ponte invisível tá travada? Não tô conseguindo ir mais pra frente, galera. Ai. Ai. A ponte invisível ficou mais baixa. Ai, meu Deus. Consegui, hein, galera. Consegui, hein. Consegui, hein. Aqui já dá pra descer. E ir pro porão. Já. Vamos. Vamos. Ai, meu Deus. Vai. Lasqueira. Vai. Coloca a escada. Uma. Em cima da outra. Coloca a outra, Renatinha. E vai. Não deu, gente. Massagem secreta. E vou falar pra vocês. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz aqui no canal. Muito difícil, gente. Que que é isso? Ah lá, ela subiu. Ela foi atrás da gente lá em cima. Gente, muito, muito difícil. Será que eu consigo colocar essas escadas na porta? Opa, ela vai voltar. Vamos ver se a gente consegue passar pra lá. Ela me pegou através. Gente, muito difícil. E eu acredito que eu não vá conseguir fazer funcionar. Mas se alguém conseguiu, deixa aí muito like. Comenta que eu fico esse comentário. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E aí... E aí... E aí... O que é isso?